E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira aqui do canal Ações e Moedas. Já vamos aqui buscando mais criptomoeda nova para o nosso canal. Estamos aqui estudando a Cala Token, a ACA. Então se você já está estudando essa criptomoeda, tem boas informações? Já coloque nossos comentários para que toda a nossa comunidade do canal Ações e Moedas possa estar se inteirando também das possibilidades deste token. E claro, não recomendamos a compra ou venda, mas vamos passar diariamente bom conteúdo para que você já saiba quais são as possibilidades de rentabilizar também melhor a sua carteira. Aproveite, já se inscreva no canal, deixando o seu like também, nos motivando a estarmos diariamente buscando sempre boa informação. Já temos aqui para vocês a Cala Token, onde tem aqui o ranqueamento, está entre as 200, vem aqui no número 164. Já vou atualizar vocês também a respeito de criptomoedas que estão disponíveis no mercado. Você tem aqui, observação então junto a CoinMarketcape, temos aqui hoje 20.399 criptomoedas. Temos aqui então a Cala com um candle positivo de 7,81%, vem aqui em 0,30 centis de dólar. Movimento de 24 horas, devolução praticamente do mercado, menos 72,21%. Então fazendo estudo junto a Cala, você tem aqui a Stablecoin descentralizada da Polkadot. Integre-se ao DAPP, a USD, a Stablecoin descentralizada nativa de Polkadot e Kusama. Então é bem legal todos os produtos ligados também a Polkadot, que já fez uma movimentação bem expressiva. Então tem também uma possibilidade legal de estudo de projeções. Nesta parte do site da Cala, você tem aqui uma estrutura para ser estudada. Então uma Stablecoin descentralizada, multicolateral e apoiada em criptomoedas. Então esta parte do marketing desse pessoal é legal ser mais estudado, para que você tenha uma interação melhor de possibilidades de uma outra vertente junto ao mundo das criptomoedas. Aqui você tem também uma rede financeira descentralizada alimentando o ecossistema a USD. Tendo toda essa observação junto, a parceria então aqui junto a Polkadot, você tem aqui centro econômico de Polkadot, otimização DeFi, a Cala Dólar Stablecoin, compatibilidade com o Ethereum. Já mostrando aqui grandes estratégias a serem montadas nesse processo desse ecossistema. Aqui também outra parte que nos chama a atenção, pague uma fração do gás em qualquer token, taxa de microgás aceita em qualquer token. Então observamos aqui diferenciais entre uma criptomoeda e outra nas suas estratégias. A Cala não conhecimos também, é o primeiro vídeo focado junto a todo esse ecossistema, que vamos aqui detalhar para vocês em vídeos futuros também. Logo abaixo você tem Alimentando a Cala. Aca é o token utilitário que alimenta o Ruby DeFi da Polkadot. Então a taxa de transação alimenta as taxas de microgás e a execução de contratos inteligentes. Então tem incentivo de nó, governança, ajuste de risco algorítmico, implantações de paletes, entre outros detalhes aqui. Que você tem que entrar junto a parte desse site e observar se faz jus. Então a sua estratégia junto a esse mercado que cada dia vem novas criptomoedas, como mostrei para vocês agora há pouco, uma quantidade muito grande. Mas você tem que então fazer um funil, observar as que tem melhor possibilidade futura. Vou pegar também para vocês junto a esse parte do site, onde você tem aqui as pessoas por trás de todo o desenvolvimento desse projeto. Tem aqui também as empresas parceiras, que já vem também mostrando uma certa credibilidade, então a evolução de todo esse ecossistema. Vou pegar agora para vocês também parte de projetos de ecossistemas, onde você vem aqui, explore o ecossistema. Você terá aqui todo um detalhamento passado então por esse pessoal que está desenvolvendo toda essa estrutura. Vou pegar também aqui a parte da Binance, para que você tenha a parte gráfica. Já posso estar observando desde a parte de lançamento ou listagem desse token no dia 24 de janeiro de 2022. Então aqui, movimento, casa aqui de 2,80 centos de dólar. Movimentação aqui, no momento, já tivemos aqui o toque da tentativa então de retomada de cotação acima dessa LTB. Mas aqui então, nova pressão vendedora. já fez uma mínima junto a esse token, no dia aqui, voltado ao dia 28 de junho de 2022, em 0,21 centos. Aproximação já de média de 100. Observação aqui, tanto média de 7 como média de 25, trabalhando embolada junto à cotação. Temos aqui, observações, na média de 99 ou de 100 de sua preferência, 0,43 centos. Então tem uma elevação legal junto a todo esse movimento dessa criptomoeda. E agora vou buscar também curto prazo, na parte de uma hora, onde já pode ser visto um possível movimento aqui em uma faixa de preço, que está fazendo todo o movimento de resistência. Tivemos aqui a primeira movimentação. Já observamos aqui a segunda, terceira, quarto toque. Já estamos no quinto toque, tendo toda essa rejeição do mercado. Então é bom estudar um pouco mais essa criptomoeda, esperando também toda essa melhora de preço, tentando o rompimento dessa cotação. Pode ser aí que o mercado fixou essa faixa, e então fique muito difícil a movimentação rápida desse token. Então um vídeo focado junto à AK Token, para que você já possa estar sabendo quais são as criptomoedas que estamos estudando e passando rapidamente as informações para vocês. Obrigado pela parceria, logo mais voltamos. E aí